Dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte Ô pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil, sonho e fecho, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso, céu e joio e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, parte do colosso Em teu futuro, espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil